No ultimo episodio Miss! Cádio! Que que ta acontecendo ai? Que que ta acontecendo? Quem és tu? Quem é você? O que? Chega-te pra la! Chega-te pra la! Uma passagem secreta? Como assim? Prepara-te Para morrer! Isso é se eu deixar! Filho da mãe meu! Morre! Morre! Toma! Sai! Sai! Você vai morrer como os outros! Não! Tu é que vais morrer! Assim como todos vocês morreram! Todo o teu grupo morreu! Sai! Sai daqui! Tem chance contra mim! Desaparece deste mundo! Morre! Uãgh! É! É! Ó! É! 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 Mas consegui mal. Eu não estou nada bem. Tenho que salvá-los. Tenho que conseguir salvar-me isso. Não consigo caminhar. E agora encontrar a saída desta merda de labirinto. Não estou nada bem. Eu não estou conseguindo ver nada bem. Está tudo muito estranho. Estou com náuseas. E não consigo ver bem. Por onde é que é? Meu Deus. Mas ao menos. Ao menos consegui matá-lo. Depois de tanta dificuldade. Eu consegui matá-lo. Não me resta ninguém. Ao menos que eu saiba. Para onde é que é agora? Acho que é para aqui. Meu Deus. Eu acho que estou a sangrar. Eu tenho de conseguir encontrar a saída desta merda. Eu tenho de conseguir sair daqui. Eu tenho de conseguir sair daqui. Eu tenho de conseguir me recuperar. Para aqui. Para aqui. Não. Talvez. Não consigo ver direito. Meu Deus. Estou com a sentir cada vez pior. Sinto que está a faltar o ar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu tenho de conseguir chegar ao pé deles. Eu tenho de conseguir tirá-los de lá. Para onde é? Deve ser para aqui. Talvez. Consegui. Está aqui a saída. Meu Deus. MISS! Sai daqui. Sai daqui. MISS! MISS! Ta vendo algum barulho. MISS! MISS! ...lesações极ma. MISS! Cássio. Cássio! Cássio. Abre. Ele está bem? Você está bem? Como é o nome dele? Eu nem sequer perguntei. é Cássio. Cássio. Cássio! Eu... Cássio, você está bem? Não. Ele não parece... Você está muito bem. Eu... consegui. Você está pálido? Ele conseguiu? Eu nem sequer conheço ele direito, mas eu tô super preocupado Cássio, acorda Aqui é a gente Você tá aqui, você vai salvar a gente Você entrou no confronto Numa briga Cássio, vem cá O que tá acontecendo? Eu matei o Pi? Matou, você conseguiu matar ele Eu acho que sim Você veio comemorando, falando que matou E a única pessoa que você pode ter matado é ele Você tá sentindo o que? Eu vou soltar Por favor Você precisa de ajuda também Não é só a gente que precisa de ajuda Sentar e descansar, tá muito mal Ai, caramba Cássio Eu aprendi algumas coisas Você tá conseguindo me ouvir legal? Tá dando pra me ouvir? Sim Eu aprendi algumas coisas na hora que eu ficava aqui nessa prisão Eu via várias pessoas passando mal Também dos chefes, né? Das pessoas que mandavam E eles faziam algumas coisas, né? Já que não tem muito medicamento aqui debaixo da terra, né? Eles faziam, tipo, alguns exercícios Algumas respirações Pra poder se sentir melhor Então tenta olhar pra cima E olhar pra baixo devagar Bebe uma água Isso vai melhorar Eu acho que já está a começar a voltar Calma Isso Dá uma balançada na cabeça também Porque de vez em quando pode ser, sei lá Algum neurônio solto Sei lá Bebe uma água Calma Tá se sentindo melhor? Você só precisa liberar a gente Você liberando a gente, ajudando a gente A gente vai te ajudar também Calma Ok, deixa eu soltar aqui Eu vou precisar de uma picareta Meu Deus Não precisa fazer muito esforço Vai devagar Meu Deus Nossa, Miz Eu estou doido pra sair desse lugar Vocês não têm a missão da luta que isto foi Meu Deus do céu Eu ouvi os barulhos daqui, mas Não tem o que a gente fazer, né? Você não soltou a gente antes, mas Ai Dá pra ver que você precisa de uma ajuda também Ok, calma Vai Já está quase Ai, que fome Não sei Cássio Tá bem? Tá tão pálido Calma Calma Gente, gente Não esquece de mim, gente Não Tem, calma Deixa eu ir com calma Eu estou com muita fome, sim Eu não sei se é uma hora certa pra falar pra você, Cássio Mas Eu nem sequer falei Falei meu nome pra você Eu me chamo Ítalo Tá Prazer Ai Quer uma ajuda? Eu sou o Cássio Prazer e obrigado por tudo, Cássio Estamos vivos Não tenta fazer muito esforço Dá a picareta pra Miss Que ela quebra Ela sabe também Toma Tenta descansar um pouco Isso Nossa, Miss E como ele está branco Ele está muito pálido Estou preocupado Ai Eu acho que ele perdeu um monte de sangue Eu não acredito Que depois de tanto trabalho Eu consegui limpar Um por um E consegui salvar-vos Cássio Parabéns Obrigado Obrigado mesmo por tudo Ai, Miss Você não sabe a saudade Que eu estava de ver esse lugar Sai fora dessa prisão Miss Nossa Vamos lá pra dentro Por favor Abra aí Tuas esquerda E eu não tenho nenhum papel Eu tenho um papel Eu tenho um Ai, Miss Será que isso daqui dá pra limpar? Calma Depois tratamos disso Eu Eu já não estou a conseguir Mexer melhor E vou Então Ai, como é difícil Nós temos que procurar as tuas coisas Miss Nós temos que ir lá E temos que levar as coisas todas Connosco Porque não vou deixar nada disto aqui Ô, Cássio Eu dou muito a água E tua picareta Não anda tão rápido Não anda tão rápido Que dá pra ver Ai, não sei Calma É meio É horrível pra mim ver um Eu estou melhor Calma Bom, estão aqui um monte de coisas mesmo Olhem só Eu não sei se vocês tinham conseguido ver isto Quando foram presos Senta um pouco Eu não lembro muito Mas Aqui tinha uma passagem Olhem só Sim Nossa, quanto diamante Foi depois dessa passagem Que eu encontrei o pico O pico fugiu pra lá Pra dentro Isso é um labirinto Ai, minha água Minha água Minhas coisas Tem um bolo aqui, gente Gente, tem um bolo Eu estou morrendo de fome Eu posso pegar um pedacinho Só um pedacinho Não Coloca aí o bolo E vamos escolher Bolo não Ai, Miss Para de ser, bolada É o único bolo Que a gente tem Mas a gente Tipo, vídeo Nós puderíamos fazer mais Eu acho Não sei Ah, então vou fazer o seguinte Eu vou Ai, não Mas é preciso É o leite Nós não temos vacas Ah, mas Nesse mundo aqui É muito complicado Eu não sei como está hoje Como está lá em cima É como cenoura Não comas o bolo O bolo é uma coisa Muito preciosa Nós temos O Cásio Você lembra Como estava lá em cima A situação Como estava o mundo em si Porque quando Eu vim pra cá Ele não estava Tão Tão, tipo Não, está cheio Está cheio de zombies Está completamente deserto E é só zombies aquilo E de noite É que zombies Creepers E esqueletos E aranhas E essas coisas todas Zombies? Sim Ai, então vou beber água Ai, meu Deus Ai, e agora como eu vou me proteger Eu não tenho sequer uma espada Eu tenho aqui uma espada de pedra Toma Por favor É a única coisa que eu tenho aqui Pra te poder dar Muito quanto Ai, a miss pegou Miss Por favor, devolve a espada Que eu tenho que me proteger também De algum jeito Tá Por favor Eu não tenho muita habilidade Porque eu não aprendi tanto Mas Pera, tem uma coisa aqui Que uma vez Um zumbi dropou O que que é? É um capacete Um capacete Já vai ser bom Obrigado Apesar de eu ter Morto todos eles E já estarmos bem Estarmos Soltos E livres Por assim dizer Não se esqueçam A aventura Só agora Está a começar Ai, tomara que dê certo Ainda falta Muita coisa Nós temos que descobrir Como fazer Pra sobreviver a isto E sairmos Daqui Acho que a gente vai conseguir achar Se existem mais sobreviventes Posso quebrar esses minérios? Sim Vai quebrando Se existem mais sobreviventes Nunca se sabe O que é que nos pode esperar E o que é que pode acontecer Quem mais pode aparecer Carlos Você Você realmente Matou o Pig? Sim Você tem certeza disso? Tenho certeza absoluta Ai, então tudo bem, né? Porque você veio meio que Você veio meio que tonto Então, sei lá Se você desmaiou no meio do combate Ele acabou fugindo de novo Como a última vez, né? Não, não Ai, tudo bem Aonde você matou ele? Foi pra lá? Foi dentro do labirinto Ai, eu não vou entrar aqui Se não é capaz que eu vou me perder Deixa eu estar Pronto, peguei tudo Agora nós vamos ter que decidir Nós temos que pensar Nalguma coisa Pra poder sair Pra poder ir pra alguma comunidade Onde haja muita mais pessoas Ou alguma coisa assim Em algum lugar tem que existir Uma cura Ou um refúgio gigante Ou algo que nos possa ajudar É pelo menos algum refúgio, né? Porque eu não durmo, sério Já faz muito tempo que eu não durmo E eu tô me sentindo Simplesmente quebrado Então eu preciso descansar Eu não sei contra vocês O caso principalmente, né? Porque passou por um combate Tá com esse braço Braço machucado Eu acho que Estando mesmo na prisão Ao menos estamos protegidos Ninguém vai aparecer aqui Espero eu Eu acho que vou deitar mesmo E... Vem, Miss E vou ficar aqui Deitado E não sei Durmam também vocês Não sei Eu vou me deitar aqui dentro Casio, mas você acha Ai... Olha, deita aqui em cima Eu vou ficar aqui Que eu quero ficar perto dele Deita aqui em cima Que aqui em cima é macio Então eu vou lá, tá, gente? Qualquer coisa Vocês gritam Pode gritar Que eu tô aqui do lado Você sabe, né, Miss Igual a gente sempre fazia Quando um precisava do outro aqui Só não se esqueçam de uma coisa Ok Quando amanhecer A verdadeira aventura Vai começar